Você vai apanhar, pô, você, quem você botar do seu lado pra ser treinador, seja Lino, seja o Alex, seja o melhor do Brasil, a possibilidade de você colocar um amor em mim é 1% de 100 e não vai acontecer porque minha cara não vai ficar na sua frente. Você tá maluco? Para! Eu sei tudo que eu tô passando e ele vai pagar. Caralho! Eu vou no Coteau Popó. Pode anotar o que eu tô te falando. Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje temos a Celino Popó Freitas. Que apareceu ao vivo e pegou o Kleber Bambam de surpresa enquanto dava uma entrevista no podcast TicaracaticaCast do Carioca e do Bola. Vou trazer pra vocês alguns dos melhores momentos, mas lembrando a você que queira assistir o podcast completo da entrevista do Bambam, estarei deixando o link do episódio aqui abaixo na descrição. Deixe seu like no nosso vídeo pra estar ajudando o canal. Sem mais e bora pro vídeo. Dizer assim, a internet é pra descontrair. A minha mãe hoje vê internet, vê YouTube, vê Instagram. Por um lado, vê um lado ruim a internet. Mas pelo outro lado, pra senhorinha que você vê... Muita coisa boa, é. Exato. Ó, ontem eu fui arrumar o ventilador, que onde eu tô ficando... Até me emociono assim, porque eu sei o que eu tô passando. Onde eu tô ficando não tem ar-condicionado. E eu tô há cinco meses lá. E o ventilador bichou. E o ventilador quebrou. Aí você foi você arrumar. Porque lá perto da academia, é um bairro simples. E a gente foi tentar arrumar ontem. Ele falou, não, senhor. Foi tentar arrumar lá ontem. E tava calor ontem. E no começo, quando eu cheguei lá, eu não tinha ventilador. E eu falei... Vou pegar. Vou pegar esse cara, entendeu? É bonito. Não é sério, porque... Só eu sei o que eu tô passando. Só pode falar o que ele tá passando. Sim. Então, eu sei tudo o que eu tô passando. E ele vai pagar. Cara, eu vou localizar o popó. Pode anotar o que eu tô te falando. Tá anotado, irmão. Tá anotado. E eu já avisei o popó. Popó. Eu vou te localizar, popó. Pode anotar o que eu tô te falando. Pode anotar o que eu tô te falando. Pode anotar o que eu tô te falando. Boa. Ô, papá. Boa. Se você deixar eu falar, eu vou esclarecer algumas coisas aqui. Você anda mentindo muito aí, principalmente nos podcasts que estão te chamando, tá? Ok. Eu acho, né? Você só não desistiu da luta, seu frouxo? Sim. Seu frouxo. Você só não desistiu da luta. Porque você tem uma multa de 150 a pagar de contrato. Oi? Na Fight Music Show. Nossa, que multa, popó. Eu não vou nem dormir. Eu não vou nem dormir. Você tem uma multa contratual. 30 mil dólar. Eu não vou nem dormir se eu pagar isso. Eu vou sair. Eu vou sair. Valeu. Valeu. Deixa ele falar. Vai falar aí, popó. Calma. Ô, Bola, se não cortar o microfone dele... Corta aí. Corta o mic aí. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Vai, vai. Já tira o microfone dele. Você tá no programa o tempo todo aí. Ó, você sabe por que o seu frouxo, seu otário, você vai apanhar. Você vai apanhar muito, não é pouco não. Você sabe disso. Você só não saiu da luta, você foi se tratar. Lá, um melhor ainda, lá de Florianópolis, tá? Porque você tá fazendo seu treinamento errado, com pessoas erradas. Pegou o Wallace aí, o outro. Tá trocando toda hora de treinador. Cada um pior do que o outro. Tá? Então, vá pegar um treinador bom. Você quer, eu indico um treinador bom pra você, pra tentar ganhar. Pra mim, eu te indico, tá? Vá pegar pessoas boas, pessoas melhores, pra treinar você. Você pode mudar 10, 20, 30 treinadores. Você não vai ficar bom. Porque você não é do boxe. Você não é do boxe. Você desafiou a pessoa errada. Tá? Tudo que você tá falando, eu não levei pra aqui. Eu levei pra aqui. Eu levei pro coração. Você tá lascado. Tá chegando o seu dia. E outra. Você não desistiu da luta. Não foi por causa de machucado. Não foi por causa disso, não. Você não desistiu da luta por causa da multa, contrato alto que você tem pra pagar. Você falou aí, alguns minutos atrás, que você apostava 200 mil. Aí, depois de alguns minutos, você falou que o seu ventilador, o ar-condicionado quebrou. Você mente, pô. Que você mesmo se atrapalha nas suas mentiras, pô. Eu tenho aqui vida você falando que queria apostar 200 mil e depois quem ganhasse lutava com o Wanderlei Silva. Você falando de dinheiro, você falando que tem não sei quantos carros, que tem isso, tem aquilo. E aí, uma hora pra outra, você fala que não tem nem dinheiro pra consertar o ar-condicionado, tá dormindo no ventilador. Para de mentira, porra. Seja homem, pô. Nem na televisão, nem em um podcast desse sério, nem em um podcast desse cheio de gente escrita, você mente, pô. Seja homem, pô. Para de dizer que vai chocar o mundo. Todo mundo sabe que você é otário. Você é frouxo. Se você fosse homem, pô, você vinha pra cima de mim no dia da coletiva de imprensa, quando eu dei um tapa na sua cara, seu otário. Você vai apanhar, pô. Você, quem você botar do seu lado pra ser treinador, seja Lino, seja o Alex, seja o melhor do Brasil, em dois, três, uma semana, três semanas, ninguém fica bem não, pô. Eu treino há 33 anos, não tô aprendendo até hoje. Você vai aprender em dois meses. Você tá maluco, você vai apanhar. A possibilidade de você colocar um homem em mim é 1% de 100 e não vai acontecer porque minha cara não vai ficar na sua frente. Você tá maluco. Para, para de estar sonhando, seu cu de cachorro. Para, já deu, já deu. Vamos lá, deixa eu só comentar, só. O ar-condicionado que eu falei, então tá, ok. Só vou falar na boa aqui. Cadê você tá falando? Você tá falando? Vou falar na boa, não? Posso responder? Posso responder? Você fala que você... Não, eu só quero te lembrar que o Silêncio tá apostando 200 mil e não tem um dinheiro pra consertar um ar-condicionado chorando. Não é consertar, onde eu estou, calma, calma, calma. Fala pra ele, Bola. Ele tá sem ar-condicionado. Lá não tem, o condomínio inteiro não existe prédio nenhum com ar-condicionado. Muda. Pronto. Não, mas é porque é perto da academia. Tô 5 quadros. Primeiro passo. Segundo passo. Eu não falei que consertar ar-condicionado. Falei pro Bola aqui que lá não tem. O prédio não permite ar-condicionado. Não pode instalar. Ô, pô, pô, ele falou que vai arregaçar você. Não, 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 calma, calma, calma. Deixa eu concluir. Aluga um prédio melhor, então, pô. Mas eu não tinha no tempo, concorri contra o tempo, mas paralelo a tudo, pô, pô. Eu te dou, pô. Não, não precisa, meu amigo. Eu alugo pra você, pô. Não precisa, ali tá legal pra mim. Eu alugo pra você. Mas ali não foi, ali foi a história, meio de vida. Eu alugo pra você. Não tem problema, meu amigo. A gente vai se encontrar no ringue. Eu alugo pra você. A sua sorte, que é nossa luta na MMA, se não te chutava quando você caísse. Tá bom. A sua sorte. É, a minha sorte. A sua sorte. É a sua sorte. Aquele golpe que você deu no Pelé foi legal? Acho que não, né? Na nuca, né? Não faz aquilo, não, tá? É, todos os golpes que eu dei em Pelé foi legal. Na cabeça, por trás? Pelé me liguei até chute também. Para, rapaz. Tá botando outra... Puta, eu tenho você. Pelé, eu já bati. Ah, bateu, é. Tá maluco. Tá certo, tá certo. Paralelo a tudo, pô. Eu bati em você, pô. Pelé, eu já bati. Já, Pelé, eu já nocautei. Pelé, eu nocautei com um minuto e oito segundos. E o Bambam? Você vai nocautear com quanto tempo, Popó? Rápido, rápido. Olha, porque cada segundo que esse palhaço aí se aparece, é bom pra ele. É uma promessa que você vai tatuar na sua testa e na barriga. Primeiro round, então, ele vai dormir? Primeiro round, ele dói, Popó? Olha, olha, eu tatuei, eu tatuei o Whindersson Nunes aqui porque o cara é homem. Ele é moleque igual a você. Ele te ajudou no Instagram, né? O cara, o cara, o cara conquistou a vida toda, você não vai conquistar todos os 23 anos. E nem você, tava morto, apagado? Tava apagado? Ninguém te via, ninguém falava de você. Ah, não interessa? A minha história não foi feita segurando uma boneca. A minha foi, a minha foi, muita gente chorou. Então pronto. Moçou nem o país todo. Caralho. Você sabe por que você tá nessa hype toda aí, fazendo podcast tudo? Porque você desafiou um tetra, você desafiou um campeão de rua, não. Eu sempre faço televisão. E você tá lutando com... Ah, é que você que tá botando a mídia toda, pare com isso. Popó, faz 20 anos que você não faz televisão, Popó. A pior coisa que tem, a pior coisa que tem em um homem, é quando ele fala pra ele assim, ó. Eu fiz, eu botei. Não, nós que estamos fazendo. Eu fiz. Nós que estamos fazendo. Eu sou o cara do evento. Eu sou o cara do evento. Para. Eu, ah, te incomoda, né? Você é o cara tanto do evento, vai se aparecer pouco. Eu sou o cara que sabe vender o trash talk, é eu. Só eu que vendo. Ó, ó, então, Popó. Isso aí, isso aí eu te dou, isso aí você tá de parabéns. Obrigado. Agora você não desafiou, você não desafiou nenhum Wallace, nenhum Lino, não. Perfeito. Você desafiou um tetra. Perfeito, você tá certo também. Vai desafiar pra você ver se tá... Agora eu te faço uma pergunta. Vai desafiar pra você ver. Você acha que no Brasil vai ter um evento igual o nosso? Desse tamanho, essa proporção? Rapaz, eu acredito que sim. Eu acredito que com a minha luta contra o Anderson Lunes, a gente tá maluco, é? É, é. O Anderson Lunes, você acha? Bateu recorde, bateu recorde, meu pai, de todas as plataformas mundiais. É, é engraçado que não vai ter, a sua não vai ser, não vai ser, a sua não vai ser, as pessoas estão fazendo isso batendo. Você é sócio do evento, Popó? Você é sócio do evento? Comigo e o Anderson Lunes. Você é sócio do evento? Comigo e o Anderson Lunes. Essa é a pergunta. Comigo e o Anderson Lunes. Ainda não sou não, mas eu fui chamado pra ser sócio. Ué, mas você acabou de falar na coletiva que você era sócio? Eu não tô entendendo, você que tá mentindo. Isso, isso, eu acabei de chamar, mas aí você contrata, meu amigo. Ué, mas eu não entendi agora. Peraí, 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 peraí. Não, na coletiva, ele falou, agora eu sou sócio. A cara dele ficou com vergonha. Você tá com outra conversa. Tá bom, valeu. Ô, Popó, então daqui a duas semanas você tá aqui. Ele é tão maluco. Ô, Bola, ô, Bola. Fala, irmão. Ele é tão maluco que ele já mudou o assunto dizendo que eu sou dono do... Você falou que é sócio do evento? Você já tá doido, maluco. Você é sócio do evento? Você não tomou nem um porradazinho, rapaz. Eu vi você fazendo a sua postagem, a sua postagem foi tão ruim. Você botando com velocidade o seu sparring, que a gente botou em slow motion, você ainda tava lento. Sim. É pra isso. Peraí, você botou em slow motion, fica lento. Peraí, Bola. Se bota em slow motion, fica lento, Bola. Fica mais lento. Calma, calma. Você botou, você fez a sua publicação em velocidade. Quando a gente tirou a velocidade e botou em slow motion, você ainda estava lento. É, exato. Imagine se fosse normal. Porque ficou lento, é verdade. Vamos ver dia 24. Popó, tem uma... Tem uma proposta pra você. O negócio tá feio. É. Você sabe onde eu te pego? Olha, você sabe que é onde você se passar do meu lado, eu te bato. Você sabe disso. Você? Não passe do meu lado. Caralho. Aquele dia... Não passe, você sabe disso. Aquele dia... Você sabe disso, caralho. Aquele dia... Não, aquele dia você me mostrou. Machucou o meu braço. Você sabe que eu tô machucado. Você vinha pra cima. Mentira, que eu nem toquei no seu braço. Você sabe que eu tô machucado com o meu braço ou não? Mentira. Você sabe se eu tô machucado ou não? Essa é a pergunta. O bola... Eu tô machucado com o meu braço ou não? O bola... Fala, mano. O bola, pede o pessoal pra botar o vídeo aí pra ver se eu toco nele. É. Pede o pessoal aí. A pergunta que eu tenho. Pede aí. Eu tava machucado ou não? O seu otário, você não vai inventar desculpa nenhuma. Não tem desculpa nenhuma. Vai apanhar. Eu tô com o braço lesionado ou não, Otava? A pergunta que eu tenho. Vai apanhar. O Otava com o braço lesionado ou não? O Otava... A pergunta que eu tenho. Não. O Otava pegou ou não? Nada. O seu fraco, seu otário. Nada. Então pronto. A pergunta que eu tenho. A pergunta que eu tenho. Eu tava lesionado ou não? Essa é a pergunta. Eu tava lesionado ou não? Se você tá ou não, é um problema seu. Você vai apanhar com o seu lesão. Você sabe, Otava ou não, lesionado? Eu vou se meter... Eu tô te perguntando sim ou não. Eu não sei... Eu não sei nem quem... Eu tô te perguntando sim ou não. A pergunta que eu tenho. Eu não sei nem quem você troca a sua bunda. Eu não sei... A pergunta que eu tenho. Eu tava lesionado sim ou não. Para. Rapaz, eu não sei nem quem... Eu já tô te respondendo. Eu não sei nem quem você troca a sua bunda. A pergunta... Eu nem toquei em você. Imagina se eu tocado. Eu tava lesionado ou não? Eu... Naquela... Naquela hora ali, eu queria ver se você era homem de verdade. Quando eu tô pra cima de você... Se é eu no seu lugar, eu ia pra cima, quebrava o pau em mim mesmo. Eu falei assim... Rapaz, como é que o cara é tão frouxo? O cara desse tamanho. O cara desse tamanho. Desse tamanho. Com essa altura, velho. O cara correu. Forte, é. Você é mané. O braço lesionado. Você vai apanhar, seu cu de cachorro. Bora se ver. Eu tenho perna pra bater, eu tenho perna pra chutar. Exato. Seu cu de cachorro. Vou te arrebentar todo. Vem embora, vem pra cima. Eu vou te quebrar todo. Tô te aguardando. Você ainda tá tomando uma geladinha. Não, eu vou te quebrar mesmo que eu vou... Olha, você não vai... Você não vai nem respirar. Caralho. Eu não vou deixar você nem respirar. Se foda. Se foda. Tá lascado. Eu vou te pegar. Prepara sua cama. Eu vou te quebrar todo. Prepara sua cama. Eu vou te quebrar todo. Prepare seu ventilador. É. Prepare sua ventilador. Prepare sua cama. Viu? Ô, Bola. Fala, irmão. Ô, Bola. É a última vez. Você olha aí. Da próxima vez que a gente for pro pânico, se tiver outro, e você pedir pra dar outro soco daquele. Não, nunca mais. Eu vou dar duas vezes mais. Não, pelo amor de Deus, não. Pronto. As duas vezes mais. Parece um pedaço de ferro batendo, irmão. Pô, 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 tamo te esperando aqui há duas semanas aqui. Tá certo? Ó. Ó, pergunta o Wallace aí. Pergunta o Wallace aí. Pergunta o Wallace. O peso da mão com luva de 18 onças. Só perguntá-los. E o Bambam, deixa o seu treinador falar, Bambam. Deixa o Wallace falar. Não, eu que falo aqui. Deixa o meu serparecer. Eu que falo aqui. Eu que falo aqui. Não, 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 não. Não. Você pagou dois mil pra filmar o meu spaz. Você tá preocupado comigo. Quem fala é bola. Quem fala é bola. Você tá preocupado. Quem fala é bola. Quem fala é bola. Quem fala é bola e Bambam. Ou quem fala é bola e Cato. Tá embolando tudo. Eles dois que falam. Tá embolando tudo. Ele que fala. Popó, seu queixo tá de vidro, Popó. É carioca e bola quem fala. Seu queixo tá de vidro, Popó. Eu já sei, Popó. Você quer ver? Pergunta esse menino aí, que começou com o meu irmão. O Wallace. Tô 15 anos na minha academia. Pergunta ao Wallace aí. Quem sou eu com luva de 18 onças. Só perguntar. Ele falou assim, quem é ele com a luva de 18 onças que ele tá perguntando? E outra coisa, bola. Dá oportunidade pro menino falar pra mostrar o trabalho dele aí, bola. Não, eu trouxe ele aqui. Você tem que falar. Dá oportunidade. Ele não tá ativo, ele tá comigo. Não, o Wallace tá comigo, não tá ativo. Não é papagaio de pirata. Agora é o seguinte, Popó. Paralela tudo. Sabe o que acontece? Eu posso falar, cara, com uma coisa só? Pode, mas eu queria me dividir no Popó. É um mega evento. O Wallace, o Wallace, o Wallace, você tá vendo? Não submeta isso não, cara. O cara te leva pra você falar do trabalho. O cara não deixa de falar. E ele fala na sua cara que você não fala quem fala é ele. É que você quer saber das coisas. Você é malandro. Não, o Bambam. O Bambam, você não tem nada. Você pagou quanto pra me filmar o Spar? Você pagou quanto pra me filmar o Spar? Quanto você pagou? Eu paguei cinco, não paguei dois, não. Dois não te dou pra você pagar o ventilador. Ele queria o Spar. Você sabe por quê? Eu queria pra saber qual seria o golpe mais fácil de te derrubar. Era isso. Sim, sim. Não vai dar tempo de você saber. Era só isso. Não vai dar tempo de você saber. Bom, o Popó, queria te agradecer. Daqui a hora, peraí, agora... Peraí, Popó, obrigado. Beijo, irmão. Sem ser semelhante você tá aqui. Vai, fala, fala, Popó. Caiu. Caiu. Vim pra aqui treinar, porque o meu treinador é daqui. Eu vim fazer meu camping aqui. Pode ir. Eu já tô aqui há duas semanas já treinando. Caramba, eu sou tão bem, tão bem recebido aqui por todo mundo. A galera, pô, os restaurantes, o garçom, o gente da limpeza, da prefeitura. Tudo aqui. Aqui em Belém do Pará é um lugar que as pessoas deveriam conhecer e conhecer também a cultura. Aí é bom demais. É bom demais. Acima de tudo, parabéns pela sua história. Eu tenho a minha. Vai ser um baita evento, Fight Music Show. Paralelo a tudo, foi uma baita promoção. Eu sei que a gente tem essa... Só para de mentir, só isso. Ok, tá bom, então. Só para de mentir. A gente tem nossa rivalidade. É, a gente tem nossa rivalidade. Não, não, não tenho. Eu não tenho rivalidade com você. Não, tem que ter. Eu não tenho rivalidade com você. A única coisa que eu me enxateio com você é que você mente. Eu tenho tudo guardado aqui, todas as mentiras. Eu também tenho tudo, mas tudo bem. Vem cá, você quer ver? Vamos lá, vamos lá. O que foi que eu fiz como deputado federal na Bahia que você falou que tem um monte de coisa de mim? Fala aí. Eu tenho um monte. Eu tenho caminhão de coisa. Fala aí. Eu tenho caminhão de coisa. Então fala dos assédios que eu estava assediando um monte de gente no Brasil todo. Eu não falei isso, eu não falei isso. Eu falei isso. Eu tenho um gravado, eu tenho um vídeo, eu gravei a tela. Eu falei assédio, essa palavra eu falei. Você tirou. Eu falei assédio. Falou, você tirou. Engraçado, você está gravando errado. Fala aí, eu não sei falar inglês. Eu ando todo torto, eu sou todo torto. Eu não tenho musculatura, eu não tenho nada disso. Tá fraco. Vem cá, pô. Vem cá, pô. Tá certo. Popó, para a lenda tudo. Sério, 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 sério. Sem briga agora, Popó. Não, mas eu estou falando sério, pô. Vou falar na boa pra encerrar. Um negócio, Bambam. Um negócio. Se você me desafiasse, tranquilo. Me xingasse, aquela coisa toda. Galinha, popó, faz. Tudo que você fizer. Mas, Bambam, a única coisa que eu não admito é mentira. E eu não estou mentindo. Mas tudo bem. É, aí fica você comigo, ok. Quando eu for aí, quando eu for aí, quando eu for aí, bola, eu vou te mostrar os vídeos todos das mentiras dele. Tudo, eu tenho tudo aqui também. Só não me bate mais, pelo amor de Deus. Mas agora vamos falar do evento. Peraí, peraí, peraí. O evento, então, dia 24. Vai ser um puto evento. Lá no Vibra Hall. No Vibra. Popó versus Bambam, um card maravilhoso. Popó, daqui a duas semanas você está aqui. A gente vai bater aquele papo maneiro. Um beijo pra você. Bora. Você vai curtir o carnaval, Popó? Beijo. Nada, eu vim aqui treinar, cara. Esse carnaval tem todo ano. Batei o Bambam é um ano só. Belém. Tô em Belém do Pará. Belém do Pará. Então não vai curtir o carnaval. Vai treinar. Não, não. Aqui a gente vai... Aqui é o Takaká. Takaká. Boa. Um beijo, Popó. Beijo, irmão. Um abraço. Beijo, beijo. Valeu, valeu. Botei 10zão em você, hein. Botei 10zão em você, hein. Botamos 10 para você. Bote mais, tá pouco. Tá pouco, bote mais, tá pouco. Ó, eu vou botar 10 mil e mais um ventilador. Eu boto um ar-condicionado. Tá bom, Conchal. Pode colocar. Fala, pode dar o seu recado agora. Pode dar o seu recado. Já deu. Beijo, irmão. Já deu, já deu. Tchau. Bom, família, esse foi mais um vídeo de hoje aqui do canal. Se você gostou, conto com o seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente e até o próximo vídeo.